Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arte Improvisando e Decorando. Hoje eu vou ensinar a fazer um enfeite bem simples, mas que você pode colocar aí na sua mesa. É um porta-xícara usando galhinhos de goiabeira. Qualquer árvore que você tiver aí, um galhinho seco, que você não usa mais, né? Talvez seja algo que você tem que fazer uma poda na planta. Aí esse daqui a gente podou, ó. Agora ela tem uma casquinha, né, a goiabeira. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a casca, porque depois ela seca e ela começa a se soltar assim, tá vendo, ó? Então pra não acontecer isso, eu vou arrancar essa casca e vou fazer um suporte pra xícara ou copo. Vocês observam aí pra ver o tanto que vai ficar legal e bem simples. Olha, um galho de arco, um pouquinho de cimento e você vai ter um enfeite pra sua mesa bem legal. Acompanha aí no vídeo. Se vocês gostarem, deixe um comentário, se inscreva no canal e compartilha com quem gosta de arte e de criar. Vamos lá, galera! Olha só, já tirei a casquinha aqui, tá? Esse galho de goiabeira, pessoal. E tem que passar bem de levinho, tá? A casca é bem fininha, ó. Ela tem um milímetro, bem fina, tá? Quando mais fino o galho, mais você tem que passar de leve o estilete, pra você não cortar ele. Pra você errar aqui o pedaço que eu preciso, tirar fora aqui esse pedacinho, ó. Agora nós vamos deixar ele um pouquinho só, pra dar uma secadinha. Daí um pouco a gente já vai fazer a forminha pra colocar ele no cimento. Pessoal, esse aqui ficou com 35 centímetros e esse aqui com 28. Agora eu vou fazer o cimento e vou colocar. Eu já deixei no sol um pouquinho, ó. Ele já secou bastante. Depois eu posso passar um verniz. Ou uma tinta. Vou preparar o cimento, então. Pessoal, aqui eu usei um pouquinho de argamassa, em vez de areia e cimento, tá? Porque aí ela dá mais elasticidade. E ela é a mais baratinha que tinha no depósito, tá? Então não vai ficar caro. É, eu paguei 6 reais no pacotinho. E ela dá um acabamento mais liso. E fica menos quebradiço, depois de prova. Depois ela chegar nesse ponto aqui, ó. Que ela tá bem... Ela não tá muito líquida, ó. Tá vendo? Eu vou pôr um pouquinho de xadrezinho. Um pouco azul. E um pouco de marrom. Só a embalagem descartada. Já vai colocando. Já vai apertando ela um pouquinho pra não ficar bolha de ar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, o cimento já secou, agora a gente vai desenformar para poder terminar aqui esse porta-xícara, facinho de fazer e vai deixar bem chique aí o seu cantinho do café. Pronto, agora eu vou deixar secar mais umas 4 horas no sol. Olha só galera, já secou aqui esse suportinho para xícara, ficou muito bonito. Agora eu vou passar aqui um óleo de tung, se você tiver verniz você pode passar verniz e se você quiser pintar um de preto, dourado, qualquer cor, pode pintar. Eu quero deixar natural para ver que é um galinho de árvore, tá? E eu vou pôr um pedacinho de EVA no fundo para não ficar riscando a mesa, tá bom? Olha lá, vamos passar então primeiro aqui. Ah, e nesse aqui ó, eu vou fazer um detalhe com a cordinha de sisal, eu gosto de fazer esses detalhes com a corda de sisal. Então eu já vou passar aqui ó, deixa isso aqui do lado, vamos fazer esse primeiro né. Vou enrolar um pouquinho da corda de sisal na madeirinha e vou trazendo para cima do cimento. Olha que lindo pessoal, que ficou detalhes com sisal, cimento. Bom, para quem gosta de um enfeite rústico, é simples. É uma peça simples, fácil de fazer, mas que vai dar um charminho lá no cantinho do café vai, tem certeza. Enquanto seca aí a cola quente, já vamos passando o óleo de tung ou cera de carnaúba ou verniz ou tinta. Eu estou passando o óleo, porque eu quero dar um ar natural na madeira. Eu gosto que ela fique natural. Sempre que você for envernizar ou passar um óleo, qualquer coisa, gente, lembra que tem que estar bem sequinho a madeira já, tá? Se vocês gostarem, vai comentando aí, deixando um comentário, compartilhando a ideia, tá bom? Vamos colocar uma xícara agora, vamos ver se vai ficar legal. Tem uma xícara aqui de ferro, não pode faltar, é o café. Tomar um cafézinho, né? Para inspirar para novas ideias. Se vocês gostaram, então, pessoal, até mais, até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, seu like e faça o seu aí para enfeitar o seu cantinho do café, deixar mais alegre, mais feliz. O café é muito bom, né? Olha só que lindo que ficou. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido aí o vídeo até o final. Se você viu essa ideia, compartilha com quem gosta, para quem tem um cantinho lá mais rústio, que é fazer um enfeite, essa ideia é bem legal. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho